Hoje é domingo, são 10h40 da manhã e a gente tá se preparando pra invadir aqui a Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro Levar um pouco de música e de poesia pra essa rapaziada Vai dizer que o amor chegou no final, não precisa ser de novo assim, tudo igual Será que o tipo já chegou? Seu acelero de março Sigo a voz do meu coração, onde fui dormir mais tarde um pouco Visão do espaço, estamos tão distantes Se acelero os passos, sigo a voz do meu coração Ontem eu fui dormir mais tarde um pouco E tudo vai do bem Venço o cansaço e o medo do futuro No teu abraço é que encontro a cura do mal Hoje eu acordei e te quis por perto E você não sai do meu pensamento E eu me questiono aqui Se isso é normal Não precisa ser de novo assim, tudo igual Entre o retorno de sabor e o seu Busco uma resposta que acalme o meu coração Do amanhã Do amanhã não sei O que posso esperar E você não sai do meu coração? E você não sai do meu pensamento E eu me perguntar E eu me pergunto aqui Se o natural Vai dizer Que o amor chegou no final Não precisa ser de novo assim, tudo igual 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 Não precisa ser de novo assim, tudo igual